Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Nós estamos no Hotel Wish, Salão de Eventos, porque neste dia, nesta noite, será lançada a marca Juliana Cadore. E, claro, nós vamos conversar com ela para falar um pouquinho a respeito da marca. É um sonho que ela tinha e, com certeza, está realizando. Então, agora nós vamos conversar com ela. Já estou com a Juliana Cadore, a dona da marca. É, eu falei para ela, né? Ela é da engenheira civil, ela passou, então, para a moda. Como que foi toda essa transição? Sete anos eu construí um caso de alto padrão e tudo mais, só que eu sempre tive um amor, um talento com a moda, uma conexão. E eu resolvi fazer transição de carreira por seguir o meu coração, seguir o meu propósito e larguei tudo, fiz a transição de carreira. Falei, eu tinha uma construtora e eu falei, não, não é isso que faz meu coração bater mais forte. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero para a minha vida. Falei, vou atrás que faz meu coração bater mais forte e aí foi onde a gente idealizou e lançamos a marca. Agora, sempre calçados? Sempre calçados. A gente tem calçados, penso em bolsas. A gente tem que montar todo um mix, né? Para a marca em couro. Tem que ser completo. Completo. E aí, quem sabe, uma nova grife aí do nosso Brasil afora. Agora, design de calçados, o modelo de calçados, no caso, como que será? E as cores também, aquelas cores cítricas? A gente está agora lançando a nossa coleção de inverno, o 23, e a gente trabalhou em calçados atemporais. Então, o nome da coleção é Glamrock, justamente porque nós vamos trabalhar essa pegada de calçados mais estruturados, as taxas, o couro e inúmeras texturas, que eu acho que vai ficar bem legal. É uma coleção incrível aí para vocês acompanharem. Então, é o calçado fechado ou não? Tem calça, tem bota, tem mocassim, tem escarpão, para essa coleção de inverno. As botas sociais ou botas mais casual? Tem um pouquinho de tudo. Tem as Wester, que são as nossas protagonistas do inverno. Vai ter coturno, vai ter as slouches de salto fino, para todos os gostos, todos os produtos atemporais. É igual o sapato social, né? Bico fino, salto fino, é o que nós gostamos, né? O que você gostaria de deixar mais aí para o programa da Tamires e para também os telespectadores que acompanharam esse nosso bate-papo a respeito da sua loja? E faz um convite, né? Para que as pessoas venham à sua loja, o endereço da loja, telefone da loja. A marca ainda é um bebê, então a gente ainda não tem espaço físico. A loja, a marca, a gente tem o Instagram, é arrobajulianacadori.com e fico convite para vocês estarem seguindo a marca, estarem acompanhando a gente. A gente vem agora com uma pegada bem forte em tendência de moda e vai ter muitas novidades para esse ano. Juliana Cadore é a marca, a marca inesquecível. É luxo e também, é claro, aquele jeito todo confortável de calçar uma mulher. Obrigada pelo carinho, viu? Obrigada pelo carinho, viu? Tchau, tchau.